Você já parou para pensar na palavra sustentabilidade? Sabe o que ela significa? A sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável está presente nas nossas vidas de diversas formas. Quer ver só? Vamos para uma breve aula. Sustentável vem do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar. O conceito nasceu lá em 1987, com a seguinte definição. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Em outras palavras, ser sustentável é cuidar do presente pensando também no futuro. Então, para que algo seja considerado sustentável, é preciso seguir quatro pilares. Ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. O assunto é tão importante que a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODS, como parte da Agenda 2030. E a partir desses ODS, vemos como a sustentabilidade está presente no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Somos sustentáveis quando respeitamos a diversidade. Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres é também uma das pautas dos ODS. E somos sustentáveis quando agimos com ética e integridade. Reduzir a corrupção e o suborno em todas as suas formas é mais um dos pilares da lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A lista é grande, mas como podemos ver, todo dia é dia de ser sustentável. E então, vamos juntos nessa missão? Vamos viver a sustentabilidade? Use Minas. Em dia com a sustentabilidade. E aí E aí E aí Tchau, tchau.